Foram mais de dois meses em reforma. As salas receberam pintura, quadros brancos e bancas para os alunos. Material escolar, merenda, fardamento. Está quase tudo pronto para receber os 170 alunos aqui do anexo 1 da Escola Municipal de Água Fria, na Zona Norte do Recife. Só está faltando aquele pequeno detalhe, se assim podemos dizer. A CELP precisa acionar a energia da unidade para que as aulas finalmente possam ser iniciadas. A gente já ligou várias vezes, eles dizem que o pedido foi arquivado. E a gente mandou o pedido para ele, deu o número e eles não tomam providência em relação a isso. Nem adianta acionar os interruptores. Televisão, ar-condicionado, nada funciona. Segundo a diretora da unidade, a prefeitura fez a parte dela. Agora resta a CELP proceder com a instalação do contador. O secretário da Educação já tomou todas as providências. A gente já tem professores, materiais didáticos. Precisa a geladeira, precisa usar o ar-condicionado, precisa o notebook. A gente precisa ter a internet. Então tudo isso depende da televisão e precisa de que a energia esteja ligada. Os pais dos alunos estão preocupados. As crianças estão perdendo aula. Além do prejuízo no aprendizado, alguns pais estão sem condições de trabalhar. Eu não tenho quem deixar minha filha porque a escola não tem energia. Então para isso a CELP tem que vir e resolver a situação dos nossos filhos que estão sofrendo. Os cartazes questionam o posicionamento da companhia. Aqui todos querem uma solução. Tem que tomar a providência porque acaba o ano e não começam as aulas. Prejuízo também para o aprendizado. Eu quero ir para um médico no posto, para o carro dele. Morar eu e ele só. Eu moro muito longe mesmo. Eu quero uma solução aí.